MÚSICA MÚSICA 18 horas e 57 minutos, julho de 2022, segunda-feira, 18, exatamente, estamos no dia 18 de julho, de 2022, e aqui estamos no quinto vídeo, tá bom, Hollow Knight, né, eu tô ali no controle desse personagem aí, que eu acho que ele é corno, né, já que ele tem galha, tá vendo aqui, né, e eu tô no quinto vídeo, então, né, você vai ter que ver o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, né, pra tu entender coisas, tá bom, eu vou apenas continuar, né, da onde eu tinha terminado, né, no vídeo 4, tá bom, esse aqui é o 5, demorou? E talvez vai ter o sexto vídeo, talvez, depende, depende, eu tô querendo levar esse vídeo agora, eu tô querendo estender ele, sabe, pra... Eu tô querendo levar esse vídeo para 50 minutos, entende? Ou se não, né, eu paro ele com 20, aí gravo mais 20, entende? Eu posso fazer uma coisa ou outra, demorou? Ou eu posso, né, gravar 20 minutos, para, aí grava mais 20, ou se não, eu gravo logo 50, pronto, pronto, entendeu? Que já vai quase bater uma hora, então vai ser 3 vídeos, tem vídeo meu que é assim, entendeu? Eu gravo os 3 vídeos inteiro, inteiro, só que aí, cara, pô, né, 50 minutos, 1 hora, aí, eu sei que não é bom, né? Bom, eu tô fazendo coisas que eu falei, né, no vídeo, no vídeo número 4, esse aqui é o 5, tá bom? Então vamos continuar, né? Pra lá não dá pra ir, tá? Aqui, ó, tá vendo? Ir pra lá não tem como, vamos subir, Eu tô no game chamado Hollow Knight, tá? Ele é de 2017, demorou? O jogo é de 2017 Demorou? O jogo é de 2017, cara É... E teve aí 4 DLC, tá? Ontem, né, eu estudei sobre o jogo, né? Pra poder falar coisas, né? O jogo, ele tem 4 DLC Opa, não com não dá Esse vídeo é o 5, tá? Ó, tá vendo aqui, né? No vídeo 3, eu morri aí, ó E aí, tá vendo? E se eu vacilar, eu morro de novo, entendeu? Isso é, né, mano? É Hollow Knight, entendeu? Quase que eu morro de novo pra ele Embaçado, hein? Tá vendo aí? Não dá pra... Não, não tem como combater esse inimigo agora Ó, tu bate nele, ó Ele defende, tá vendo? Ó, tu bate nele, ó Ele defende, né? E já bota pra lascar com nós, né? Tá vendo? Pula, eu sei que tu não consegue Pula Tá vendo? Ou seja, né? A gente precisa de outro golpe aí, né? Passa reto, né? Eu fiquei curioso Confesso, né, mano? Por que que todo mundo fala bem dele, né? Entendeu? Eu pensei o seguinte Eu, eu Eu arrombado, né? Eu pensei assim Pô, por que que todo mundo, né? Fala bem do Hollow Knight, né? Eu preciso conhecer o jogo, né? Pô E aqui estamos, né? E realmente Agora eu entendo, né? Por que que a galera fala bem, entendeu? Agora eu entendo Por que que o pessoal fala bem do jogo, entendeu? Ó lá Estamos aí, né? Na escuridão Lá e aqui também, né? O nosso estúdio está também sem iluminação Demorou? Daqui a pouco eu vou ligar ela, tá? Quando eu ligar a luz Aí a gente já fica direto com ela Demorou? E é o seguinte O nosso personagem Ele tem ali uma áurea Em volta dele Aonde você vai, tá vendo? Só que eu Ao observar isto Eu Eu, eu, Ricardo Eu estou lembrando do que? Castrovana Symphony Afternight Kufitrupp Lembra? Zelda A Link to the Past Né? O Zelda do Super Nintendo E uma série de jogos aí Da década de 80, 90 Que você está na escuridão Mas quando tu anda Ó lá, tá vendo? Verão? Tu anda Tu se movimenta Eu estou Ó, eu estou com a mão na tela Só que você não vai ver Ó, ó Se liga Ó, ó Pega Eu estou apontando coisa na tela Mas só que você não vai ver, né? Então Automaticamente, cara Quando eu vi essa cena aí Eu já me lembrei, né? De antigamente, né? Quando acontece isso Ó, você tem que ir devagarzinho Entendeu? Vai devagarzinho Entendeu? Ó Dá um passo Vai Isso vermelho Que está aqui É meu mouse Demorou? Vendo aqui Ele está aqui De um jeito Que ele vai piscar De vez em quando Tá bom? Aqui, ó Tá bom? Ó Não dá pra ir Tá vendo? Aqui, ó Não dá pra ir Volta Volta E vamos, né? Procurar outro caminho Tá vendo? O O esquema Desse Holoconite É o seguinte Ó O esquema dele É o seguinte Você controla Um inseto E você está Num mundo de insetos Entendeu? Então, cara Vai ter inimigo aí No cenário Que tu vai achar Que é inofensivo Sabe? Tem inimigo aí, mano Que você vai sentir Por ele Fofura Entendeu? Tem Tu vai olhar aí Pro pernilongo Ai, que fofinho Aí, do nada Ele vem pra cima de tu Entendeu? Acabamos de abrir Ali o caminho Tá? Sobe Pula Pula Agora vai Pula E vai pro lado, né? Esse jogo Holoconite Ele tem aí, né? É A galera fala Que ele é um Metroide Vaniana Como que é? Metroide Venia, né? Entendeu? Por que? Screw lateral, né? Evolução do personagem, né? Você pega itens Equipara O seu Personagem, né? Coloca equipamentos Nele, né? Tá bom? E por ser Screw lateral, né? Aí o pessoal Fala que ele é Metroide Como que é? Metroide Medivania, né? É Metroide Vener Super Metroide Castro Vener Entende? Realmente É isso aí Entendeu? É O jogo Você tem que Explorar Cara Explora Entendeu? Ó Inimigo Mata ele E ele dá Respaw Entende? Morreu Ó Matou Pega o dinheiro E adivinha Ó Ó Ó Se liga Eu matei Não foi? Tá vendo? Eles estavam aqui Não foi? Ó Eu vou sair dessa tela E vou entrar de novo Saí Ó Entrei Adivinha Eles vão dar respaw Isso aí Bano É considerado Que Metroide Vener Entendeu? Castro Vener Super Metroide É a mesma coisa Entendeu? Se eu sair Adivinha Adivinha Entende? O lado positivo É isso, né? Aqui ó 144 Tá vendo aqui 144 Né? Se tu Se tu mata o inimigo Ele dá dinheiro Tu sai da Da sala E volta E ele tá lá De novo Adivinha Bora ganhar dinheiro Entende? Vamos ganhar dinheiro Sem ser na biqueira Que é bem mais saudável Né? Tá bom? E a gente não vai tomar tiro Tá ligado? Eu tô jogando a versão do PC Tá? Computador Né? Daqui a pouco eu vou ligar a luz Aqui do cenário Tá? Daqui a pouco Ó lá Tá vendo isso aí? Tá vendo isso aí? Lembra? Sim Liguei a luz Tudo bem? Ou não? Nessa É Não posso falar palavrão Né? Eu vou Agora sim Eu vou começar o vídeo Observa E aí Tchau, tchau. 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 Volta, volta, volta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Eu tenho que salvar o jogo Dá pra ir pra lá? Não dá, né? Não dá, não dá Pra lá também não dá, né? Então vamos voltar, entendeu? Volta, volta Entendeu? Isso aí é Hollow Knight, né? É por isso que ele é considerado Metroidvania, entendeu? Castrevania, cara E super Metroid Entende? Você faz Vem pra cá, vem pra lá, vem pra cá, vai pra lá, entendeu? Exatamente ele É isso aí, entendeu? Sobe Essa área aqui é nova pra mim, tá bom? Essa aí, tá bom? Tem mapa? Tem mapa? Tem, mas eu não sei onde eu tô O ponto negativo Que eu, tá? Eu, Ricardo, né? Eu considero o ponto negativo Tu abre o mapa Não mostra onde você tá, não tem? Entende? No Metroid, no Castrevania Fica piscando, não fica? Não fica? Você sabe, né? Aí, brother Não aparece onde você tá Tu tem que sentir lá o Lembra? Passou pra eu sentir o perigo E o caos Tá ligado? Ó, não é amigo não Não é amigo não Mas nem fudendo Desculpa o palavrão, tá ligado? Aquilo ali não é nosso amigo não Se eu morrer pra ele, cara Eu vou perder 159 reais O que que eu faço? Vamos procurar o banco da praça Salvar o jogo, entendeu? É Vamos procurar o banco da praça, cara Salvar o jogo, entendeu? Aqui, pula Vai pra lá Não dá Pulo duplo Entendeu? Pra tu chegar ali Ó Você tem que ter o pulo duplo, né? Então, exatamente Castrevana e Metroid É a mesma coisa, cara Você tem que fazer o upgrade Do seu personagem Pra tu conseguir Acessar áreas novas, né? Isso que é do caramba É Não posso falar palavrão, né? Eu quero só o banco da praça Só isso Opa, opa Abre o mapa Abre o mapa Provavelmente Nesse momento Estamos aqui, ó Tá vendo aqui? Entende? É bem provável, cara Entra, entra pra dentro Isso Salva o jogo Por favor Ó lá Exatamente, cara Ó Ó Ó Ovo negro, tá? O templo do ovo negro Tá? Esse local aqui Entende? Então A gente consegue Se locomover É Ó O nosso GPS Ele vai ser o que? O nosso instinto Tá? Já que o mapa Não ajuda a gente Então, mano A gente vai se localizar, mano Pela Pela instinção, né? O instinto Que é o que? Ó Pô Se eu tô dentro De um local parecido Com isso aqui, ó Tá vendo? Então, logo eu estou aí Né? Esse local parece isso Ó Sabe pra fora Ó Tá vendo? Ó Tá vendo aí? Ó Ovo negro, né? Tá vendo aí? Ó Aperta o mapa Ó Tá vendo? Aqui, ó Então é dessa forma Que você vai se localizar Entendeu? Eu não gosto não, cara De Mas demorou Pra mim Pra mim é fácil Tá ligado? Conversa, né? O nome dele é Cui Hell Tá vendo? O nome dele é Cui Hell, né? Bom Eu bati o meu objetivo Tá? O meu objetivo é 20 minutos E bateu Aham Olha aqui, ó Bateu 20 minutos Não foi? Daqui pra frente, mano É tempo extra Tá bom? Tempo extra Vamos que vamos Vamos que vamos Daqui pra frente É tempo extra Né? International Superstar Soca Deluxe Uhul Eu quero te ouvir Eu quero um banco, mano Só isso, mano Eu tenho Eu preciso, cara Salvar o jogo Entendeu? Eu tô com muito sono E olha a hora, hein? Observe, hein? Olha a coração Tô com sono pra caramba Olha lá Eu comecei a não beber café Entendeu? Eu tomo ali Sabe? O café básico Não tem? Mas geralmente Eu tomo um litro Ou dois de café Entendeu? Por dia Entendeu? Mas eu reduzi Entendeu? Eu parei Eu comecei a tomar 500ml 600ml De café Entendeu? Eu comecei a jogar O jogo Ontem E já tô achando Perfeito É Todo mundo Elogia, cara Tá entendendo? Todas as pessoas Elogiam esse jogo Aí, ó Eu falei Caraca Eu tenho que conhecer, né? Eu não vou elogiar, né? Eu tenho que conhecer primeiro E adivinha, né? Aqui estou, né? Aqui estou considerando O jogo excelente Subir? Como que eu vou subir aí? Na corrente? É porque Não tinha elevador ali, entendeu? Cadê o banco da praça, brother? Caramba Entrar Opa Olha a loja Ah Agora eu vou Ah Basta nada E Zelda Sim Exatamente No terceiro vídeo Eu comentei Sobre o Pernilongo O Pernilongo Que escreve o mapa Ele faz o mapeamento Da área Ele é o marido dela E Zelda Tá? Olha lá Tá vendo? Você veio comprar um mapa Na verdade É com o meu marido Que deveria falar Mais que surpresa Ele está ausente Explorando Lá embaixo Tá bom? Se eu não me engano Esse vídeo aqui é o 5, tá? No terceiro Ou no quarto Eu falei Sobre o marido dela Que é com ele Que você Tu compra O primeiro mapa Da área Que ele mapeou Tá? Ele mapeia Na caneta e papel Entendeu? Ele O marido O marido dela Faz o que no jogo? No jogo Ele começa a andar E escrever o mapa E aí mano Nunca que tu vai Nunca que tu vai saber Onde é que ele está Tá ligado? Do nada Tu vai chegar em um lugar E ele vai estar subindo Tipo assim Verão? Do nada mano Tu vai chegar em uma área Tu vai escutar alguém Subindo E você não vai ver ninguém Aí tu anda Aí tu vai ver o marido dela Então cara O dinheiro mano Você é obrigado a juntar dinheiro Pra comprar o marido O mapa com o marido dela E ele falou dela Entende? Ele No começo do jogo mano Ele fala da Zelda Aparece ocasionalmente Para trazer novos mapas Para a loja Mas Eu gostaria que passasse Mais tempo aqui Eu não tenho muito interesse Em manter uma loja Eu mesma Agora Deixe-me ver o que temos Para vender E aí abre né As coisas né Lembra? Castrovânia Por que que é Metroidvânia Tá ligado? Lembra? Então Super Metroid Tu não compra itens Não Esquece Em nenhum Metroid Você compra itens Você ganha eles Quando você Descobre Ou mata inimigos Mas Bot Todo e qualquer Castrovânia Mais ou menos Castrovânia Recente Tem isso aí Vânia O que que eu vou comprar Cara? Nada Não tenho dinheiro Para isso 174 Não tenho Bússola Caprichosa Tá 220 Não tá? O marido dela Obrigou a gente A comprar isso aí Adivinha Ó Sai daí Sai daí Sai daí Vai Não quero também Pra tu também Sai daí Não entendi Não entendi nada Adivinha Eu tô aqui Reclamando o que? Né? Que não tem Ponto piscando Né? Será que Ao comprar A bússola Com ela Vai A gente vai aparecer No mapa? É bem provável Eu não sei Eu não sei Eu comecei a jogar O jogo ontem Tá bom? Hoje é dia 18 Né? Então Então Tá 220 Não é? 174 Né? Vamos Né? Em busca Desse dinheiro Ó Salvou o jogo Olha que interessante Né? Você salva o game Cara No banco da praça Né? Tu senta nele Né? E do nada Você vai começar A escutar Alguém Gargalhar Tu senta ali No banco Tu salva o jogo E do nada Alguém dá risada Né? Ouvir É o corno master Né? Incênto Ancião É o corno master Né? Olha a galha dele Né? Estamos no mundo Dos cornos Né? Eu não quero saber O que ele vai falar Né? Entre dentro Entre ar Vamos ver Tem ali A loja Sly Sly Silvestre Stallone Né? Porra Aqui Que eu saiba Sly Silvestre Stallone Tá É uma loja Também Interessante Com outras coisas Né? Só que eu vou Focar Amigão Eu vou Focar Na bússola Né? Tá bom? Vamos focar Na bússola Esquece 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 Vamos batalhar Ali os 220 reais Né? Tá vendo aqui Entende? Vamos que vamos Né? Esse vídeo Ele vai bater Meia hora Ou 40 minutos Depende No momento Nosso personagem Não dá dash Não dá dash Não corre Não dá pulo duplo Tá bom? Estamos pelado Praticamente Praticamente estamos No comecinho do jogo Não dá pra ir pra lá Não dá Então volta Eu creio Eu creio Que mais pra frente No jogo O nosso personagem Ele vai dar dash Tá ligado? Dash Não tem? Mega Man X Não tem? E ele também vai correr A milhão Eu acho Né? Já está salvo Né? Vamos fazer o seguinte Vamos procurar o inimigo Tá? Observa A gente vai matar o inimigo Sai da sala e volta Até fazer 220 Demorou? Eu faço assim Cara Quando eu preciso É A juntar dinheiro rápido Em qualquer jogo Não dá pra ir Entra Não vai dar também Não Tá com a fechadura Né? Então volta e desce Né? Aqui ó Volta Volta Vai ter uma abertura Aqui no chão Não vai? Desce Né? Vamos procurar o inimigo Cadê? 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 O inimigo Pra Isso Perfeito 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 Ó lá Matou Matou Pega dinheiro Ó lá Matou De 174 Fomos para 179 Tá vendo? Não é bom Ó Você precisa De um inimigo Que vai te dar Muito dinheiro rápido Entendeu? Então vamos procurar Outro inimigo Tá bom? Opa Legal Gostei 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 Ó Ganhamos Né? Três Só que olha isso Tá vendo Ali tem o que? Uma colmeia de dinheiro Eu vou Ó Eu tô com 182 Né? Ó lá Tá vendo? Ó Eu vou começar a bater nela Observa Ó Ó Ó Ó 201 Falta 19 Lembra? A bússola Tá 220 Não é então? Tá bom? Quando você acha Cara É Ó Ó Ó Ó Ó Ó 201 Né? 202 Esquece Tá ligado? Esquece O ideal Cara É você sair da sala Procura um inimigo Que vai dropar sempre Ó Peguei um Não gostei Volta pra lá Entende mano? Eu sempre faço isso Tá ligado? Ó Mata 217 Foi para 211 Interessante Ó Ó Ó 211 Sai Volta Observa Ó Ó Ó 211 Foi para 215 Entende? Tá Ainda tá pouco Entendeu? Entende cara O ideal É você procurar Algum inimigo Que vai dropar Tipo assim Dez moedinha Não tem? Aí cara Ó Aí ó Vem? Ó Tem bastante inimigo Mas não é interessante Ai Não é Não é Não é Tá muito longe Lá Né? Entendeu? Só que aqui Cara Eu vou conseguir dinheiro Pra caramba Vou Entendeu? Só que eu vou ter que Ficar nessa mesma área Entendeu? Nossa Que lugar Longe Cara Ah Mano Eu quero Eu quero um elevador Cara Só isso Só isso Já bateu 220 Percebeu? Percebeu? Já bateu 220 Entendeu? Tá bom? Bateu 220 Então vamos subir Vai É Cara Ó A gente não pode morrer Entendeu? Tá bom? Não pode morrer Cara É que nem O salto Sanctuary Lembra? Que tu morre Mano Você vai ter que voltar Matar lá O inimigo Lá Da onde tu perdeu O dinheiro Entende? É isso que torna o jogo Interessante É essa dificuldade Não tem? Que nem aqui Eu tô com medo de morrer Tá ligado? Tá ligado? Ó A gente vai comprar A gente vai comprar a bússola Tá ligado? E vai salvar o jogo Só isso Que eu preciso fazer Tá ligado? Ó Sobe Boa Gostei Sobe Né Peraí Peraí Mas a bússola Tá Não A bússola Não tá aqui não Brother Não Peraí Peraí Deixa eu ver Entrei 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 A bússola Tá com a Zelda Não é com o Sly Isso Tá com ela aí Aí Zelda Aqui aparece Zelda Às vezes Ó Tá vendo? Bússola caprichosa Eu vou ler o que tá escrito ali Tá bom? Custo de encaixe Né? 220 reais Altamente recomendado Se você estiver tendo problemas Para achar o seu caminho No labirinto de ruínas Né? Abaixo de nós Tente este amulano Ele marcará Olha que interessante Hein? É isso que É isso que eu tava sentindo falta Né? O mapa tá lá Mas cadê a gente? Né? A gente piscando Né? Ele marcará Sua localização no mapa Incrivelmente útil Para encontrar Seu rumo Em lugares desconhecidos Vamos comprar então Né? A bússola caprichosa Que custa aí 220 reais Nós temos 236 Né? Eu aperto A Para Item comprado Demorou? Olha lá Equipe 1 Amuleto E ative Suas poderosas Habilidades Tá bom? Agora vamos aí Fazer o seguinte Sai da loja Né? Sobrou pra nós 16 reais Né? Dá pra gente comprar cigarro Ou velho barreiro Aperta o mapa Aperta o mapa E olha A gente não tá aparecendo Ali ainda Não tá Eu vou apertar o select Né? Olha lá Mapa, né? Segura I.L.B. Né? Eu creio que precisa Ativar o amuleto Olha lá Bússola Tá vendo aí Né? Ó Sussurra A sua localização Né? Ao portador Sempre que o mapa estiver aberto Permitindo que os aventureiros Identifiquem sua localização atual Mas como que ativa isso? Para equipar o amuleto Abra o menu amuletos Enquanto Descansa em um banco Ah Tá Então é o seguinte É o seguinte Galera Ó Tá o banco aí, né? O banco da praça, né? Olha lá Senta Caso Alberto Caso Alberto de Nobre Galera Sentou? Abre o A Agora sim tu abre Procura E aperta o A Olha que interessante Aqui, ó Ó Entendeu? Quando tu senta Aí aparece o A E tu aperta Equipou Entendeu? Volta B Sai do banco Aperta, né? O botão do mapa E adivinha Aham Estamos lá Era isso que eu precisava, cara Eu quero me locomover, mano Olhando pro mapa Tá ligado? Tá ligado? Entende? Era isso que eu queria, cara Tá vendo? Esse vídeo é o 5 Tá bom? No segundo vídeo, cara Ou no primeiro Eu não sei Cara Como eu xinguei esse mapa aí, brother Eu xinguei ele Por quê? Né? Eu não tive aí o conhecimento Eu xinguei, né, mano? Da forma errada Mas como é um videogame Tanto faz Tá ligado? Tanto faz Não vai mudar nada, né? Bom Eu vou salvar de novo, né? Ah 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 A risadinha do Caso Alberto de Nóbrega, né? E vou parar o vídeo Tá bom? Observa Que quando eu paro, brother Ó Aqui está o controle, né? Eu tiro as luvas Tá aqui o controle Quando eu faço isso, mano Já não vou gravar mais Tá bom? Só que o vídeo não vai acabar agora Não vai A gente vai fazer o seguinte, né? Eu aperto o ESC Sair para o menu Observa o que eu vou fazer agora, né? Sim Observa Sair do jogo, né? Aqui, ó Né? Eu vou sair do jogo, né? Eu vou fazer o seguinte, né? Google Cadê o Google? Aqui, ó Eu vou, né? Pesquisar Hollow Knight, né? É Sim, eu vou no Wikipedia Eu vou fazer algo, mano Por quê, ó Esse vídeo aqui é o número 5, tá? Eu gravei, né? Um vídeo E depois mais 5, tá? Eu fui no Wikipedia No vídeo número 1 E eu não sei se eu vou deixar ele online, tá? Eu não sei Então, como eu tô em dúvida Nesse momento a gente vai saber o quê, né? Pra qual, né? Videogame existe, sabe? As coisas básicas que eu faço aqui no meu canal, né? Wikipedia, né? A enciclopédia livre, né? Olha lá Hollow Knight, né? Aqui, mano A gente vai saber, mano Eu vou ler ali o que tá escrito lá, tá bom? Tá bom? Hollow Knight, né? Através do Wikipedia, né? E geralmente eu faço isso, cara No meu primeiro vídeo Só que, caramba, mano Eu fiz um vídeo hoje, cara Olha a data Nessa data aí Eu fiz um vídeo de quase uma hora, mano Só que Eu desabafei, né? Sobre político corrupto, tá ligado? E eu falei um monte de coisa E nesse vídeo tá isso aí, entendeu? E eu acho que eu não vou deixar o online Quer dizer A gente deixa as coisas online, né? Falando certas verdades Adivinha? O YouTube, ele vai e deleta o vídeo Por isso que, mano Eu gravei o vídeo Mas eu vou esquecer ele, né? Eu vou repetir o que eu já fiz, tá bom? Eu já li isso aí Já li Hollow Knight É um jogo íntimo De gênero Metroidvania Aquele que eu falei, lembra? Desenvolvido e publicado Pela Team Cherry Lançado para Microsoft Windows, né? Que é a versão que eu tô agora, tá bom? Mac OS e Linux Em 2017, tá? É bom Salientar que o jogo Saiu para PC Mac OS, né? E Linux, tá bom? E posteriormente Para Nintendo Switch, né? Playstation 4 E Xbox One, né? Tá vendo? Foto do One, né? Cadê? Em 2018, né? Ou seja O jogo, ele foi lançado em 2017 Tá bom? Tá? O jogo, ele foi lançado em 2017 Tá? E para outros videogames, né? Aparelhos Eu não falo console Eu, Ricardo Eu sou chato, tá ligado? Eu sou chato pra caramba Eu não falo console Eu falo videogame É, tá bom? Console eu vejo lá no X-Video Sabe? Ó O seu desenvolvimento Foi sustentado através De uma campanha no Kickstarter, né? Aí tu pergunta O que é Kickstarter? Arrombado É o maior site De financiamento coletivo Do mundo E que busca Apoiar projetos inovadores Tá bom? E aí, amigão Ele arrecadou Cerca de 57, né? Ah, U Que eu não sei o que é isso Do McDonald's Ah 57 mil McDonald's, né? Então, o jogo Ele arrecadou Hambúrgueres, né? Com queijo Como é? Cebola Pix Um pão com gergelim É Big Mac Pera, tá aqui É dólar australiano Interessante, né? 57 mil dólares australiano, né? Até o final de 2014, né? Esta é a informação que eu estou lendo E no jogo Um cavaleiro sem nome Explora Um reino em ruínas Habitado por insetos Desbloqueando habilidades novas Que ajudam a explorar E livrar o reino De uma infecção Causada por um deus Esquecido, né? Bom, ali, mano Essa estrofe, né? É apenas 1% Do que você vai É apenas o básico, né? O jogo mesmo, mano Ele é mais do que isso aí Entendeu? Quando tu começa a jogar O mundo lá é imenso Tá? Isso que eu joguei hoje Esse vídeo é o quinto, não é? Cara, isso aí, mano É a primeira hora de jogo Entende? Se tu começar a jogar Com uma hora, mano Você vai fazer isso aí Ou menos 20 minutos, mano Você já Tu compra o mapa A bússola, tá ligado? Já chega já naquele local Entende? Até o início de 2019 Hollow Knight Havia vendido 2.800 mil cópias, né? Não 2.800.000 cópias, tá? Isso aí, mano Isso aí é o que? É o sucesso, né? 2.800.000, né? É 2 milhões de cópias No mundo inteiro, tá? Uma sequência Chamada Hollow Knight Silk Song Está em desenvolvimento, né? E aí a gente tem o enredo É muita coisa Não vou ter voz pra ler, tá bom? Tá? Eu aconselho você Ir lá e ler Sobre o enredo, né? Hollow Knight E aí vamos finalizar Com algumas imagens, né? Através do Google Tá bom? Imagens Hollow Knight É a mesma imagem Que eu No primeiro vídeo, mano Eu tava com essa imagem aí, tá? Então Eu vou finalizar com ela Demorou? Hollow Knight Nessa data aí, né? Eu Eu comecei a jogar ontem Fiz download Fiz lá Todo o processo, né? Método Jack Sparrow Né? É Não vou detalhar, tá bom? Aquele P2P Maravilhoso, né? Sim, cara O jogo é muito bom Ele é difícil, cara É Aquilo que eu tinha falado, né? O que torna ele difícil, mano É o peso do personagem Tá ligado? A jogabilidade Jogabilidade não é ruim É que simplesmente, cara Se tu não saber O momento certo De colocar pro lado, mano Quando tu pular Você vai pisar em falso Quando tu pisa em falso Você viu lá, né? Eu não queria descer com tudo Tá ligado? Entendeu? Eu não queria descer com tudo Eu queria pular E ficar ali no bagulhinho Mas como eu não tenho Total habilidade Eu não tenho Total habilidade Habilidade desse personagem aí Tá ligado? Aí eu pulo Aí eu acho que eu vou cair Ali em cima da plataforma Eu deixo lá Eu desço, mano Tu viu lá, né? Eu desci lá embaixo Mas como, mano? Né? Lembra que eu falei, mano? A gente que joga videogame Casca grossa, cara Né? Ó, mano Eu venho lá do Sabe do Riga Lá do Arcade, entendeu? É Riga Aí depois vem Deixa eu ver O Metroid do Do Game Boy Clássico, entendeu? Mario Lá de oitenta e pouco Não tem? De oitenta e sete Entende? Lá na época, cara A física Todo jogo Era extremamente A jogabilidade, mano Parecia que você tava Controlando uma pedra Sabe? Não tinha física Entende? Bora ver Videogame Antigamente, cara Não tinha física Você controlava Um Um pedaço de pedra Tá ligado? Entendeu? Pesado pra caramba E era o teu personagem Ou a tua nave Dependendo Tá ligado? River Hyde Por exemplo Mano É Parece que você controla Um Uma pedra de mármore Tá ligado? Por quê? Porque O Tiger Tu sente o peso Da nave E isso é legal Entende? Bom Esse foi Hollow Knight Esse aqui é o vídeo Quinto Tá bom? E vai ter o Sexto Sétimo Oitavo Depende Brother Da demanda Depende Cara É Eu não posso Cara Observa Eu não posso Gravar aqui Quarenta vídeos Jogando isso aí Não Eu não sei se O público Vai tá acompanhando Eu vou gravar Cinco vídeos Tá ligado? Entendeu? Pá Ó Amanhã Ou dia vinte Depende Amanhã Ou dia vinte Mano Adivinha Eu vou pegar Aí algum game Que eu já tô aqui Já pensando Tá ligado? Entende? E eu vou fazer A mesma coisa A gente troca Uma ideia Estuda ali A jogabilidade Do jogo A situação Entende? E quem me acompanha Sabe mano Que eu não foco Só no jogo Entende? E olha que Eu comecei Mano A gravar Isso Entende? Focar no Hollow Knight Mas geralmente Eu jogo O Hollow Knight E falo Do pneu Da minha bicicleta Que furou Há vinte Ano Atrás Não entende Mano Isso é Recardeio Silvestre Tá bom Aqui Não entende 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 Não entende